Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é segunda-feira, exatamente, hoje é segunda, dia 30, acho que eu acertei, dia 30, eu tô gravando domingo, hoje é 30, ontem vocês votaram, parabéns aí pra quem votou, pra quem não votou, e vambora, mano, é o seguinte, já deixa o like, escreve o canal, ativa o sininho, essa é a última semana desse RP, hein, Exatamente, ah, vai ter mais RP, lógico, né, só o canal, aqui é o canal de RP, não vai ter RP, semana que vem é RP novo, exatamente, aqui no servidor mesmo, do Agiota, ele já tá, a base, esse servidor vai resetar sexta-feira, vai resetar sexta-feira, então, vamos gravar essa semana aí, pra terminar esse RP, e aí, semana que vem, a gente vai fazer o RP novo, ah, mas qual RP? vocês vão descobrir, é uma maneira, é maneiro, mano, se acham que vocês vão gostar, fica por aí, tio, esse RP aqui ficou maneirinho também, ficando gravando aí bastante tempo, agora, como mês, né, véi, mas tá bom, um mês, se não vai ficar muito repetitivo, vamos embora, vamos embora, cadê o, o barbudo, tá lá embaixo, né? O Barbudo? O Barbudo tá. Vambora, vambora lá, vambora lá, P1. Vambora, 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 vambora. Ixi, quer ver, tá trancado o carro, ó, ó, tem que abrir o carro aí, P1. Bom, aí, quebrou, o motorista tá em chave, hein, vai. Meu Deus do céu, mas CP1 aqui é osso, velho. Tá riu mesmo de estragar a viatura. Exatamente, já quebrou bastante viatura já, vambora. Nada. Vira esquerda aí, vamos pegar o barbudo lá embaixo lá. Que a gente tem que ver o negócio de desmancha, hein, cara. A gente já deitou aquela favela lá de cima, agora falta o desmancha, hein. Exatamente, exatamente. Esse desmancha aí... No pior dos casos, a gente lacra ele lá. É, a gente já sabe qual é o local. Exatamente, exatamente. Vambora, vambora, guys. Vamos ver o que vai dar hoje, mano. O servidor vai estar um pouco mais vazio, que eu creio, porque como vai dar wipe, né, os caras já ficam mais ou menos entrando, velho. Então os vídeos dessa semana podem ficar pequenos, tá? O que que é? Uma bela curva, uma bela curva que ele fez ali. Ah, ele tá dirigindo bem, ele tá treinando bastante aí, o rapaz. Exatamente. Cadê, barbudo? Nem todo treino do mundo é suficiente pra barbear a ajuda dele. Exato, exato. Meu Deus, eu falei alto isso, mano. A gente tá aqui do lado de fora, aqui. O lado de fora é pra dar isso aí. Ô, doutor, quer começar o dia bem? Pra falar. Então, o que o tomate foi fazer no banco? O que o tomate foi fazer o quê? No banco. Ué, mano, sei lá, tio. Eu vou tirar extrato, pô. Minha mãe da senhora. Vocês vão começar bem, velho? Puta que pariu, velho. Já começou daquele jeito, hein. Nossa senhora, vou até dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Calma aí. O cara amascarado ali. O cara amascarado ali. Tá saltando, será? Tá saltando ali? Eu acho que não. Se não tinha já. Será? Acho que não, se não tinha. Tá amascaradinho ali, olhando, pá. Quer dar uma passada lá, então? Dá uma olhada ali, vê se tá bem ali, mano. O cara tá amascarado, dá pra estender, pô. Agachado ali. Tá tranquilo aí, irmão? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo aí, chefe? No meio da rua, pô. Tira o carro da rua aí. Minha mãe do céu, velho. Minha mãe do céu, velho. Que que foi isso, velho? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá começando o melão. O cara ainda vai ser preso, mano. Que que foi isso, velho? Caralho, leva pro hospital, velho. Leva pro hospital aí, ô. Vai pro hospital aí, ô. Policial. Desculpa aí. Leva o cara do hospital aí, pô. Tá doido? Pô, pra mim nem tava parecendo. Tá de boa, tá de boa, mano. Atropelou correto, mano. Rapaz, desculpa. Vamos fora. Vamos fora, mano. Minha mãe do céu, velho. Que porra foi isso? Pô, os P1 dessa cidade aqui tá osso, hein, mano. É cada um. Eu não sou o único, né, Doutor. Exato, exato. Ao menos vai livrar sua cabeça, mano. Esses caras passando de moto toda hora, você tá vendo, na faça frente, né? Eles passaram na vida, não. Vai devagarzinho, só pra ver se vocês vão querer fazer alguma coisa. Não parar, não. Parar não, positivo. Não, pode ir reto. Vamos ver se vai querer fazer alguma coisa. Não para assim porque não tem nada. Pararão no meio da rua ali. É, eles falam assim porque não tem nada, tá ligado? Eles não são burro. Mas qualquer pingar algum tráfego aí, dá uma passada no desmanche lá, vambora. Dá uma passadinha no desmanche, porque... A gente tem que fechar aquele negócio lá, hein. A gente já tem prova mais do que suficiente daquele local. É que às vezes você sabe, né, os caras deixam o carro parado aí. Os caras passaram o ômega preto ontem. Quem? Ontem? É, ontem. A polícia? Ele tava assaltando, ele tava com uma mulher assaltando. Tem a placa? Ué, ué, vamos dar uma olhada, vê se tem placa aquele carro lá então, pô. Não, ômega. Ômega preto. Não. Aparentemente é dessa casa aqui, né. Vamos dar uma checadinha rapidinho, que esse aí pode ser carro, tá ligado? Aqui, os caras roubam, deixam o tempo aí e depois voltam no outro dia pra desmanchar. Ai, velho, que susto. Rapaz, ômegazinho bonito, hein. Que aquilo lá, mano? Minha mãe do céu, esse P1 daqui tá osso hoje. Olha esse ômega, acho que esse aqui é produto. É esse carro aqui mesmo? É, a mulher, dona desse carro aqui, foi até presa ontem, se não me engano. Ah, ela estacionou aí e tá... Ah, já foi presa já, né. Ela foi presa, mas tipo, um pouco mais tarde esse carro tava circulando aqui. Acho que é o mesmo carro. Entendi, mas tava roubando de novo ou já pagou pelo crime? Não, tava roubando, parece. Ah, então vamos ver. Talvez mora aqui, né. Não é. Deve ser uma dessas caras. Tem nada, tá aberto não, né. Não consigo abrir aqui, tem uma lixa aqui, hein. Ah, mas calma aí, pô. A gente não é ladrão, não. Tem que chamar o dono, cara. É mal, é outra vida vindo a tona. Caralho, as ideias desse cara, mano. Ah, tá de boa, só pega a placa aí e vambora. Achando que era P1. É que a gente não tem P1 direito, aí eu acho que eu sou P1. Exato, tem que ir um pior ainda, né. Exato, exato. Vambora. Olha a passada ali no desluxo. Passar pela frente ou por trás? Aquele mesmo esquema que você fez naquele dia lá. Entra por trás e vamos entrando lá, mano. Tentar surpreender alguém. É, mas quando você for da ré, não precisa bater não. Pode quebrar nós não, na ré, hein. Calma, calma, calma. Vai devagar, vai devagar, vai. Isso. Sem ouvir o motor. Pô, mas tem que ir, mano. Ficar parado, não adianta. Não, o carro não vai no vento, não. Tá limpo aqui, tá limpo. Tá mil, tá mil, hein. Esse portãozão aí tá fechado. Vai rodar lá dentro ou não? Não, 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 eu vou dar um, vou dar um, só vai, só vai. Tá, tá de boa, hein. Parado seguinte, eu tava pensando em a gente... Opa, acho que é o mesmo cara, teve o carro da polícia na esquerda lá. Acho que foi o cara que eles atropelaram. Vamos falar. Tudo bom? Tranquilo. Então, rapaz, eu queria ver com o senhor a respeito daquela prisão lá, entende? A gente mandou as provas aqui pra delegacia aqui de baixo, pra eles analisarem e tudo e fica ali dentro. Então, é o outro delegado, né? Acho que foi o outro delegado que pegou isso aí. E aí, como que a gente pode prosseguir com isso, mano? É só com o delegado, quando ele estiver aí. Você não tem contato com ele aí, não? Não, não, só quem tá analisando isso aí é ele. Tem que esperar ele aparecer aí e vir com isso aí, com ele. Ah, beleza, então. É, não, então você não vai ter como resolver sem ele, né? Não, não, é ele que tá com as provas. Ele não tem o juiz e tudo, né, então fica difícil. Exatamente. Não, então deixa quieto, então. Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu. Valeu. Bora. Ó o outro, a gente querendo achar que tem prova de alguma coisa. Vambora, vambora. Prova do suborno. Bora, bora, bora. Pro norte. É. Graças, os caras veem os carros do nada freio. O norte tá pingando muito ainda, muito tráfego? Não pingou muito. É, aí, eu vou chegar pra cima. Vamo lá, vamo lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, vamo lá. Vambora, galera. Já que a gente tem que também ver o negócio da favela do farol, vamo dar uma olhada lá pra cima, lá. Tá dando um monte de tráfego lá. Aquele carro passou umas 50 vezes na frente da piva aí, nesse. Uma picape preta. Estranho. Ó, tá buzinando por quê, caralho? Ajuda alguma coisa? A sal do carro. É, acho que ajuda. É, mas é o quê? Alguém tá tentando roubar o carro? Tá safe, né? É, deve ter quebrado só o carro. Só quebrou, só quebrou. Vai, vai. Então, foi nessa rua aqui que eu vi a picapezinha. Ela passou por aqui. Se vê, para. Ela veio da direção de daquele tráfego que tava acontecendo. Olha aquela abordagem. Ela desceu aqui. Ela vai pra onde foi, mas ela tem 58 possibilidades. Agora depende do nosso P1 sinistro pra saber qual é a melhor posição. Exatamente. Vai lá, P1. É com você, hein. Cara, se a gente depender do P1, a gente tá quebrado, velho. Vai, 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 vai. Tem que achar esse cara, mano. Tá por aqui, velho. Tá por aqui, certeza, mano. Tá por aqui, ó. Última... Pingaram uma parada aqui, ó. Na esquerda. É embaixo da... Da ponte, não. Então, os disparos foram por aqui. Olha aquele carro branco que eu falei. Não foi ela que eu falei? Foi a picape branca. Foi ela, foi ela. Manda lá uma paradinha. Tudo calculado, né, doutor? Tudo calculado, falei pra você. Boa, boa. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Cabeça. Mão na cabeça. Pode desbarcar. Desbarcando aqui. Tranquilo, irmão? Tranquilo. Nós vamos dar uma batida de rotina aqui. A gente tá verificando o ponto de tráfego que veio por ali. E a denúncia de um carro meio branquinho passou no local. Então a gente só vai dar uma verificada aqui, tá tranquilo? Tranquilo, doutor. O carro aqui é seu? É meu mesmo. Qual que é o seu nome? É o Mike. Mike? Mike o quê? Mike Steve. Beleza. Quantos anos você tem? 25. 25. Trabalho do quê? Faço mineração, doutor. Mineração? Então vai ter minério aqui dentro? Tem, tem. Tem minério aí dentro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode ver. O cara é trabalhador, o cara é trabalhador. Peguei o carro errado. É, tem bastante minério, mano. Que isso, velho. Minério, 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 minério. É, temos um minerador aqui, realmente. Tá legalizado isso aí, cidadão? Tá legalizado, doutor. Tudo legalizado certinho. Já foi preso já? Já, já fui preso, doutor. Foi preso pelo quê? Fui preso aí por roubo. Roubo não, né? Tava com umas paradas erradas dentro do carro. Entendi, entendi. Porra, cair não, meu cara. Eu tava sem ser sincero, tava com meta, né, doutor. Aí eu saí dessa vida. Pode crer, pode crer. Bom, cara, o servidor dá uma caída, mano. Eu acho que vai dar ruim, velho. Então eu vou voltar em outra coisa, fazer outra coisa, velho. Já volto com vocês, velho. Calma aí, rapidinho. Vai, manda aí, ó. Mais ou menos, vai. Uma só conta piada boa, velho. Vai lá, velho. Sua piada é boa. O que a vaca dispõe? Mu. Te amo. Puta que parada, velho. Caramba. Excelente. Ai, ai, ai. Às vezes eu não penso que tem que prender você, velho. Que isso, doutor? É, exatamente. Guys, é o seguinte. Prime com tudo meu ouvido isso aí. O servidor reiniciou. Então vai ser um pouco mais difícil agora fazer esse vídeo, hein, mano. Caralho, vai ser do reiniciar. Os caras vão ter que dar um tempo, tá ligado? Para os caras fazerem as coisas de novo. Então, assim que acontecer alguma coisa, eu volto com vocês, tá ligado? Por isso que deu esse cortezinho do cara ali, a gente estava rendendo ele, tá ligado? Então vamos embora, então. Olá, senhora. Dá apoio pra ele ali do outro lado, tá vendo ali? Dá apoio pra ele ali. Aonde? Estão querendo ar e estão mexendo no celular aqui. Aonde, aonde? Ali, ó. Ali na frente, ó. Os dois caras ali, ó. Cadê o carro dos senhores? O carro, o nosso carro está ali atrás. O Steve quis passar, dá uma passada aqui, que a gente agora há pouco teve um assalto aqui perto. Aí ele deixou passar aqui e tinha três caras ali, uma moto e os dois caras ali num chevette, afinal de mim. Tá, vou dar uma olhada ali. Ai, ai, isso aqui nem é nosso trabalho, mas vamos dar um apoio aqui pros caras. Porque sempre quando a gente pede, eles dão apoio, tá ligado? Vamos dar um apoiozinho ali. Deixa perto lá, deixa perto. Deixa perto? Deixa eu ver aqui rapidão, gente. E aí, quer que eu chegue com uma flor, um abraço e um beijo, velho? Tá, calma aí, calma aí, calma aí. E aqui é um lugar de risco, meu filho. Aqui é um lugar de risco, pô. Aqui a gente troca tiro direto. Eu não quero com os caras de gols, gente, ó. A gente troca tiro direto com os caras de gols, gente. Ah, para com isso, tá ligado. Aqui a gente chegou no meio do mato, você é o quê? Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Olha os caras discutindo ali, mano. Carrinho massa esse aqui, velho. Não é por nada não, porque ele furou o pneu dele, velho. Mas aí que tá, eu furo ou não furo? Tô com a coceira no dedo, velho. Tá com alguma coisa aqui, eles? Nada assim, nada assim. Nada, mas esse sujeito é muito mal educado, horrível o serviço dele. Cuidado, vai tomar desacato à toa. Não, desacato é o que você não quer escutar. Não, 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 cuidado com desacato, você já tá muito afobado aí, já. Calma, 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 baixa a bola, calma, calma. Eu tô falando assim, não, bro. Ninguém vai se gritar não, tá todo mundo lá do outro aqui. Tá exaltado, tá exaltado, tá exaltado. Tá um pouquinho, tá um pouquinho. É lógico, eu tô. Tá, então calma, então calma. Ela tá fazendo trabalho, calma. Seu trouxa, dá uma coronhada, vai. Caralho, velho, tá foda aqui, velho. Vamos ver o que esses trouxos estão fazendo. Vem, mano, não é seu like agora, não, depois você mexe. Olha, doutor, tô gravando, doutor. Tá, o quê? Tô gravando a cena aqui, doutor. Ah, tá gravando o policial aí. Tá gravando uma boa tarde, vai. Deixa, deixa eu gravar aí. Vambora, eu tenho nada aqui, tá liberado. Vamos liberar esses caras logo, mano. Não é eu que fiz a apreensão, vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Não sai desse lugar aqui, velho. Quero saber disso aqui, não. Eu tenho que fazer meus negócios. Vou fazer o seguinte, vou ficar disfarçado, vou botar o carro isca lá. A gente vai pegar aquele desmanche no alto, vato, velho, ok? Eu tenho que pegar um mecânico, velho. Um mecânico desmanchando. É isso que eu quero pegar, velho. Vamos pegar um mecânico desmanchando e já tá bom, velho. Ó, passou, passou, esquerda, esquerda, esquerda. Vai, 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 rápido. Vai, vai, vai. Nossa, tá cegão, P1. Que isso? Tava esperando a viatura, os caras tão... Ah, milhão, velho. É robozão, é robozão que tá roubando por aí, que dá. Vambora, vambora. Tá um robozão ali. Nossa, só se P1 não dá, velho. Vai lá, vai lá, tenta adivinhante que eles estão. Passou pra direita, direita. Vai, vai, vai. Rapaz, eu acho que amanhã a gente chega nele, hein? E agora se morreu, desceu. E passou pra cá? Eu nem vi. Passou pra direita, agora eu também nem vi. Dá pra você não ter atenção ali no mapa. Aquela robozão é muito rápido, cara. Você vai, faz demais. Será que é um robo, né? Praticamente. Por isso que quando vê ela, você tem que, pelo menos, tá ligado? Fechar o olho só pra o cara voar. Ah, não. Gaúcho, eu não sei. Pô, se eu pisar na aviatura já vai estragar. Eu não sei, ele acelera e freia ao mesmo tempo. Eu não entendo o que ele faz, o carro. Se ele não sai de pilotar com a roupa, eu não acho que não, velho. Caralho. O piloto tá aqui em campo, ó. Ele fica puta. Ah, caralho. Olha onde que o cara foi parar, mano. Lá do outro lado a gente tá aqui, velho. Boa, boa, boa. Exato, exato. Tá aí pra praia. Supa, supa. Caralho. É boa ideia, mano. Boa, boa, boa. O cara lá da casa do caralho, velho. A gente tá fazendo o que aqui, velho? É, eu acho que melhor deixar a vetrina do que vai ser automático, hein, velho. Por aí, por aí. Tem, tem. Boa, boa. Vai, vai, segue reto aí. Minha amor do céu, que PU, velho. Cara, é a supravisação agora. Ele fica só freando, mano. Ô, doutor. Oi. Eu vou. Eu vou mandar instalar aí, doutor. Aquele, igual o carro de autoescola, que deu o empolante e o spray. Ah, sim. É uma boa, uma boa. Era uma pra boa. Caramba, deixa eu dar um corte. Deixa eu dar um corte. Se a gente achar esse robôzonte, volta, velho. E eu quero fazer aquele negócio lá do carro, isso, que eu já volto. Minha amor do céu, velho. Você fechou o carro, velho. Você fechou o carro, o cara bateu um Porsche, mano. Que carro, velho. Vai lá só correr o carro agora. Minha amor do céu, velho. Ele tá fugindo, tá fugindo. Vai lá, vai lá. Ele tá devendo, tá devendo, ele tá devendo. Aonde, pô? Vira direita aí, direita. Vai, segue reto e vira direita, vai. Segue e vira direita. Agora você vai virar esquerda. Nossa, o cara tá devendo. Vira esquerda. Agora vai virar direita. Liga a sirene aí, cara. Direita, 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 direita. Direita, direita, direita de novo. Direita, direita, direita. Lá em cima, na rua, na rua. Meu Deus. Que que você tá fazendo, mano? Vira direita a tempo, ó. Não, para, para, volta, volta. Vai sair na rua aqui atrás. Volta, volta, volta. Tá no GPS aqui, ó. Olha lá na frente. Olha lá, lá em cima, lá em cima. Vira reto embaixo, aí embaixo, embaixo. Volta! Eu tô com problema de visão, pô. Vira esquerda. Vai, 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 vai. Reto. Perdendo ele no GPS. Acho que era mecânico, bagulho assim. Cara, não dá, velho. A gente pega uns caras e ele... Esquerda, 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 esquerda. E consegue quebrar nós, velho. Esquerda. Liga a sirene. Por baixo, por baixo, direita. Por baixo, meu querido. Por baixo? Isso, por baixo. Liga a sirene, liga a sirene. Tá, aparentemente, aqui, segundo o GPS, tá na mecânica. Tá aí dentro, aí dentro, aí dentro. Tá dentro aqui? Acho que tá dentro? Tá na parte de cima, tá na parte de cima. Tá lá na rua, na parte de cima. Sobe, sobe, sobe aí. Sim, pô. Vira a esquerda, esquerda, esquerda. Aqui a polícia tá perseguindo ela, pô. Subiu, vai, sobe, sobe, sobe. Pô, aqui é direita, então, pô. É. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, esquerda. Vai, vai reto. Agora já vai à esquerda. Caralho, velho. Que P1 é esse, mano? Viu à esquerda de novo. Isso, a outra VTR tá perseguindo ele. Caralho, o cara tá devendo muito, mano. Você sempre quer fazer o cara bater. Vai, vai, vai reto, vai reto, vai reto. Acho que ele tá dando uma conta de mão. Esquerda, esquerda agora na próxima. Agora você vira esquerda. Peraí, para, viatura e volta de ré, volta de ré, volta de ré. Vai ser nas nossas costas. Isso, volta, volta, pira. Isso, vai reto, vai reto. Vai ser na nossa frente. Vai passar de frente com a gente. Olha lá, olha lá, viu, doutor, lá da rua. Olha lá, doutor, lá da rua. Vai, segue a polícia. Olha lá, olha lá. Segue ela, segue ela. Eu tô enxergando bem. Ela tá só à esquerda, só à esquerda. Meu Deus do céu. Caralho, ele fica freando, mano. Para de frear, velho. É a próxima vez aí, mano. Eu vou arrancar o freio. Deixa a BTR. Cuidado com o cara. Viva direita, direita. Aí, lá em cima, lá. Você vai virar esquerda. Caralho, mano. Que isso, velho. Lá embaixo, lá. Só é reto, só é reto. Viva esquerda, agora. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Aí, vai, vai. Direita, agora. Direita, direita. Agora não sei onde ele foi, não. O outro tá vendo lá. Direita. Vai por baixo, vai por baixo, vai por baixo, por baixo. Nossa. Cara, é que P1 é esse? Você é na frente, eu. Olha lá, lá na frente, olha na frente. Vai, pega retando. Vai, vai. Para de frear, velho. Solta o pé nisso aí. Só sentar o pé. Vai que você vai pegar ela agora. A mais rápida que tem é a sua. Vai, garoto. Vai. Já tá chegando nela. Tá chegando. Vai, vai. Meu Deus do céu. F cone. Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus. Não dá, não, velho. Que P1 é esse, cara? Que P1 é de ferro. Porra, porra. Nem se tá bom. Tem que bater no meio do fundo, velho. Tá, tá. Você tá vendo o carro, né? Agora já sim. Ah, então tá bom. Então vai. Você tá vendo, segue ele. Vamos lá no caminho. Porra, P1 morreu de ouvido, velho. Ele vai querer virar. Ele vai querer virar. Vai lá, vai, vai. Seu carro mais rápido que tem. Vai, garoto. Vamos ver. Esse carro aí é porcaria, vai. Seu carro roubado, eles estão com alguma coisa ali dentro, velho. Caralho, aleatoriamente, mano. Aleatoriamente isso aqui. Parar de frear, caralho. Senta o pé. Ó, ele tá rodando, tá rodando, tá rodando. Tá rodando. Agora só acompanha. Agora ele tá no momento dele. P1, momento P1, ó. Só acompanhando, de boa. O cara tá apontando ou tá dando tiro? Ele não tá fazendo o dedo? Ele tá apontando o dedo. Aí não. Aí você pode chegar perto que eu vou dar um tiro no pneu, vai. Vai chegar do lado. Tá achando que é palhaço aqui, porra? Tá apontando minha vida ali. Nossa Senhora! Que isso, velho? Para, 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 para. Para, para, para. Para, porra. Vai em cima, vai em cima, vai em cima. Vai, 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 vai. Manda levantar a mão. Sai do carro e levanta a mão. Sai do carro e levanta a mão. Sai do carro e levanta a mão. Levanta a mão. Os dois. Levanta a mão. Ó o palhação ali de máscara. Caralho, Steve. Os dois de uma vez. Aí é bom, hein, filho. Menino. Cara, o cara gemou dois de uma vez. Vocês têm que aprender isso aí. E aí, palhação? Carro roubado? É, corredor, corredor. Carro roubado. Carro roubado, né, irmão? Aí deu ruim pro ceia, né? É roubado, é roubado. É roubado, né? Qual que é o seu nome? Nossa, você acabou com o carro, velho. Qual que é o seu nome, palhaço? T-Hzinho, T-Hzinho. T-Hzinho, você é o quê? Kelt, irmão. É o T. Keltinho. Keltinho, né? Pode crer. Tira a máscara desse palhaço aí, ó. Tá achando que é o Mr. M aí, agora. É, esse cara, ele tava lá, agachadinho, conversando e tomou-lhe uma na perna. Esse aqui é parecido com o cara da mineração também, mas só de boa. O mesmo aí na máscara aí foi apreendido ainda agora, ainda pela equipe de rota. Correto. Fazendo a mesma coisa, dando fuga e o carro roubado. Entendi, entendi. Rapaz, mas que peguei um bração, hein? Então, aquele cara de preto tava fazendo dedo ali pra nós, né? Tá fazendo dedo, né, espalhado, palhação? Tirei a máscara dele aí, esse aí mesmo? É, esse aí mesmo, palhação. É, esse aí mesmo, esse aí mesmo. Eu já aprendi ele. Tranquilo, vamos levar, vamos levar. Esse carro aí chama mecânico, né? Bora, bora, bora. Vocês assumem? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá, bora, 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 pelo amor de Deus. Só dá uma olhada aqui, pede pro cara pra destrancar esse carro aqui. Ah, destrancar? Acho que é... Não tem a chave do carro não, robô? Foi ligação direta? Minha mãe do céu, que que é isso, véi? Pega, pega, pega ele, pega ele. Pode pegar, pode pegar. Tá, tá mascarado igual esse cara aqui. Deve ser parceiro dele, hein? Deve ser parceiro. Por que que você tá andando, palhaço? Fica lá, fica perto do carro. Fica perto do carro. Levanta. Se tivesse com o meidinho, tinha parado o carro antes. Quem é que vai levar? Vai botar em qual viatura aí, eles dois? Não, pô, não fiz nada, pô. Não fez nada não, vocês dois vão pegar uma cana bonita. Vambora. Vem. O que que esse trouxo tá fugindo, mano? Vambora, caralho. Tá metendo louco aí? Pô, parece que é palhaço, irmão. Vambora, 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 vambora lá na viatura branca lá. Vambora, 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 vambora. Sambu, polícia, eu tô machucado. Ah, você vai, você vai. Se tivesse parado antes, você não tava machucado. Vambora lá. Lá na viatura branca lá, ó. Vai, 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 vai. Vai, você tá surdo. Vai o olho do demônio. Só é uma cana de arma, né? Vai, vai, vai. Só é uma misão porque tá de arma, né? Ah, é isso mesmo, é? É. Nossa, eu vou ter sorte. Tira um sacode, irmão. Tira, tira aqui meu gemo e bora brigar nos dois. Vai tomar, vai tomar uma cana bonita, irmão. Fica parado aí, vai. Eu não vou tomar nada, meu filho. Eu só gosto de whisky. Bota aí, bota aí, abri, irmão. Nossa, sorte. Esse aqui tá com a faquinha, tá com a arma branca. Deixa eu ver esse rapaz aqui. E paga, não pode andar, irmão? Não, não pode. Só não pode tomar, viu? Eu tô com faca aqui porque os caras tão me ameaçando. Esse aqui também tá com faca. Os dois tão com faca e arma branca. Pode levar os dois aí, Steve. A gente vai. E a outra equipe lá de rota, conseguiu parar os dois lá? A equipe de rota conseguiu parar lá? Conseguiu, Barbuda, parar os dois? Hum, sem forma. Conseguiu pegar o outro lá. Ah, conseguiu, né? O palhaço lá andando lá, ó. Meu Deus, vou dar uma... Ah, mano, eu tô com vontade de dar-lhe um soco, velho. Só que ele tem sorte que é esse RP aqui que eu tô fazendo, mas eu posso desligar a câmera, tá ligado? E meter ele uma porrada pelo menos. Vai segurando aqui. Boa, palhação. Agora você vai ir atrás, hein? Vai pensando na vida aí. Vai na chiqueirinha aí, lugar de burro. Vai lá, seu trouxa. Agora você vai ficar preso aí porque eu corro o bom carro. Agora o carro vai ser devolvido e você vai ser preso, seu trouxa. Vai lá, vai. É, mas é meu papel, né, irmão? É. Pega lá. Tem arma não? Tem arma não? Tem arma não? Tem arma não? Tá, você vai me achar na rua? Tá me ameaçando? Pode botar ameaça aí também, xixi. Pode levar lá, pode botar ameaça. Bota ameaça nesse rapaz aqui. A gente é tão machão reclamando de arma na mão e tá andando de faquinha porque ameaçaram a menina aí. É, tá andando de faquinha, pô. Você não é homem não, caralho? É medo, é medo. Tá com medinho, pô? Vai cortar pão isso aí? Rapaz. Eu só vou esperar mais. Ah, por causa do caralho. Vambora, vambora. Vamos lá ver o carro lá de cima, lá. Cadê? Vamos ver o lá de cima, lá. Cadê, cadê? Vambora, vambora. Meu Deus do céu, foi o nosso P1 quase que perde, irmão. Tá safe, vambora. Aquele Opala tá na mão, não? Acho que tá ali de cima, velho. Morreu todo mundo, né, aquele carro lá. Sério? Sim, por favor. Aham. Tinha cinco no Opala? Tinha... Não, aquele carro que deu fogo era... Tinha três. Caralho, mano. Que susto. Eu achei que tinha cinco, velho. Foi aqui mesmo ou não? Foi por aqui, será? Por aqui, mano. Ali, 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 ali. Nossa, deu ruim, olha lá. Morreu os caras ali, tio. Nossa. É rota, né, mas os caras não vai dar mole, não, velho. Olha a parada aí. Mike, um Mike, você vai vir com nós e o outro Mike vai socorrer o cara, bota. O rapaz ali, deu ruim, deu ruim ali? E eles? Oh, delegado, é o seguinte. O cara que bateu lá, os miliantes fugiram, né, trocaram tiro com a polícia aqui. Sim, sim. Os dois morreram, só que um deu famoso aí e o outro ficou aí. Aí os dois morreram aí e eu tô levando o policial pro hospital ali que ele tá ferido. Correto, correto. Pode levar lá, pode levar lá. Caralho, olha a merda que deu, mano. E esse cara tava junto, velho. E eu vi um cara com a mesma máscara daquele outro lá, entendeu? Por isso que eu pensei que ele ia tentar resgatar ali. Ah, tinha algum armado, será, velho? Tinha, eu acho que tinha. É esse cara aqui não, calma aí. Esse aqui tava com machadinho, velho. É, deu ruim, deu ruim. Vamos embora. Chamar o Samuel e pegar ele daí. O palão aqui vira uma peneira, hein. É, esse é o palão aqui. Rapaz, é... Acertei uma bala pelo menos, velho. O cara bate e sai correndo, pô. Sai louco. Vamos embora, vamos embora. Tem o que fazer. Vamos embora, bora. Depois liga pra mecânica pegar o Porsche. Oh, a melhor coisa. Calma aí, calma aí. Pensa aí numa parada boa. Vamos ficar ali. Ligar pro mecânico pegar a Porsche. Só liga, tá ligado? Vamos ver o que ela vai fazer com a Porsche, mano. Vamos, vamos. Porque eu tô achando que essa Porsche aí vai virar alguma coisa, velho. Vamos embora ali. Só marca o local e chama o mecânico pra pegar o Porsche. A gente fica de campana. Só pra ver onde que ele vai levar o Porsche. Vamos embora, guys. Vamos embora. Vamos embora o que vai acontecer isso aqui, velho. A gente vai chamar o mecânico e... Quase viu a minha tática, doutor. Foi boa, não? Você dirigiu bem, você dirigiu bem. Foi, foi. Dirigiu bem. Exato. Você quase botou a gente em risco, mas você foi bem, tá ligado? Mas a parada é só seguir mesmo, que ele já tava muito rápido. Aí caiu aqui bonito. Viu? Porque você tá ouvindo devagar, pô. Senão eu sou capaz de estar lá junto com ele, pô. Tá voltado, mano. Olha, esses caras estão indo. Guys, aqui eu entendi uma parada. Oi, irmão. Pode falar. De trás aí. Tá ouvindo? Tô não, mano. Tá ouvindo ou não? Tô te deu pra perguntar aí. Onde você pegou esse carro aí? Sei lá, mano. Achei na rua aí. Mas aonde? Aonde você achou? Ah, não sei não, mano. Você não sabe, pô. Você é burro? Sou, sou burrão. Ah, isso aí eu já sei. Fiz a pergunta idiota. Mas, tipo assim, você... Você não sabe aonde você achou um carro? Ah, eu achei na rua, mano. Eu tava passando e olhei e peguei pra mim. Mas onde tá essa rua, cara? É isso que eu ia saber. Ah, lá pro lado de cima, lá, mano. Porra, ajudou pra caralho, tá? Pô, você deu mole, hein, mano. Você só me prejudicar, mano. Pra quê que eu quero ajudar vocês? Ah, mas a gente tá te prejudicando, pô? Você roubou um carro, caralho. Ah, então pronto, mano. Eu vou chegar e puxar a minha cadeia tranquilo, mano. Só isso aí. Ah, só isso aí, então, pô. Seja trouxa aí do seu ponto, tá ligado? Valeu aí. Trouxa é tudo que me fazia. Eu vou lá, mano. Pra gente ver com o parceiro aí não vai botar, não. Cadê? Bota a terra na cara dele lá. Bota lá, bota lá. Vai ver a cara de trouxa dele lá sendo preso. Não, não, pô. Só tô vendo só essa cara de trouxa sua, só. Ah, tá bom. Pra gente marcar, pra quando te ver, né? Pra te dar aquela imprensada no canto. Será que você gosta de ameaçar os outros aí? Vambora, vambora. Só sei que meus amigos... Eu não vou passar 5 minutos no preço, irmão. Fica que raiva em um ar. Vai vir o caralho. Vambora, guys. Tá chamando o mecânico lá, ó. Pra pegar o Porsche. Agora a gente vai ver o que que vai acontecer. Calma aí, já volta, hein, mano. Se a gente chegar por trás, né, naqueles galpões vermelhos ali, tá vendo? Dá pra chegar pra gente subir. A gente sobe no fundo daquele prédio que tá ali na frente, ó. Tá aqui mesmo? Sim, 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 sim. Vai de uma casinha. Vira à direita. Vira à direita, isso. Aí, aí. Agora vai. Só encosta atrás dessa... Fica aí, ó. Nessa casinha. Isso, isso, isso. Tá bom, tá bom. Aí. Vamos descer, vamos descer. Pode desbartar. Aí, aí. Cheguei. Vamos tentar subir aqui, ó. Dá calminha aqui. Será que dá, guys? Você vai fazer a parada que eu tô querendo? Acho que tá, hein. Subir aqui. A gente já ligou pros donos dessa empresa aqui, ó. Eles autorizaram a gente subir aqui, ó. Aqui dá pra gente ver tudo, ó. Ó, fica agachado, fica agachado, agachado. Agacha. Dá pra ver tudo, dá pra ver tudo, ó. Ali a gente vê a parada, pá... O que que você tá fazendo aí, porra? Beleza, beleza. Eu sei que é feio. Eu sei que é abaixado pelo menos, mano. Caralho. Aí, cabaçou, hein, mano. Uó. Aí, quebrou pra caralho, velho. Falou, ó, tamo aqui, ó, seu trouxa. Olha nóis. Tem dois carros amarelos, um idêntico ao outro, mano. Que isso? É, pode ser o... Banana de milha. Deve ser. Ou é a clonagem, né, mano. Vamos ver. Vamos ver se o cara vai trazer o carro pra cá. Essa é a minha intenção. Ele trazer pra cá. Ele consertar. O que aconteceu? O barbudo caiu. Caralho, o barbudo é burro, hein, mano. Ele já quase expotou nós aqui. Tem cara no telhado. E cadê ele? Na frente dos caras aqui. Aí você quebra nós, barbudo. O barbudo é um animal, velho. Tá dando suco. Mano, manda esse porra parar de fazer isso. Pô, só tem pateta, mano. É os três patetas ali, velho. Meu Deus, só faz coisa errada, velho. Mano, a gente só fazia uma parada de boa pra investigar. O que essa mula tá fazendo, mano? Voltou ainda não? Tá, ele tá no telhado de baixo. Ah, tá. Tá dando soco no vento aqui. Tá bravo, ó. Daqui a pouco os caras vêem nós, mano. Vamos esperar, vamos esperar, guys. Se aparecer alguém, eu volto. Se não aparecer ninguém, a gente não volta também, tá ligado? Mas a intenção é que vale o que prodeu ali na parada, tá ligado? Vambora. Vai chegar um caminhão ali, mas que se dá. Tá, guys. A gente vai voltar e vai olhar o desmanche agora. Aparentemente ali, eles ainda não pegaram e levaram aqui, tá ligado? Lá e pegaram aqui, eles foram lá e lá e aqui, tá ligado? Boa, Barbudo. Boa, Barbudo. Tá bem stealth em você, hein? Seu nome é stealth, ô, Barbudo. Vambora. Vira aí, vira aí. Chega por aí mesmo. Acho que dá pra você ter como sair, tem, ó? Acho que é aqui, ó. Cuidado aí, mano. Tem trigo de gasolina por aí, hein, velho? Aqui é um negócio de petróleo. Aqui sai, sai não. Sai não, meu, meu. Meu Deus, meu. Olha aí, o que você tá fazendo, P1? Meu amigo. Caralho, mano. Daqui a pouco eles vão... Daqui a pouco a gente vai ter que dar o nosso carro pra eles. Aí, aí, aí. Dá, aí, dá. Se não for abração, dá. Aí, vira a direita. Não sai assim, né? Meu pai do céu. Ninguém desconfia, pô. Ninguém, ninguém, ninguém. Isso aqui nem é uma viatura, pô. Vai desconfiar ninguém. Cadê, cadê? Vamos lá, vamos lá no desmanche. Se a gente ver aquele Porsche no desmanche, aí é 100% de certeza. A gente já tem 100%, mas seria 101%, vai. Seria 101% de certeza que esses caras estão... Disparam nessa região aí, hein. Ó, carro, carro, carro. Dois caras ali, hein. Tá consertando. Mascarado. Tá consertando ali, ó. Eu acho que ele vai roubar aquele carro, você não acha, não? Aquele carro não é dele, não. Tá de motinha, viu um carro ali. Meteu o louco. Fregou? Calma aí, calma aí. Deixa eu falar com ele. Ó, chegou a máscara. E aí, irmão? Opa! É seu carro? É, sim. Ele furou o pneu e daí eu chamei o táxi e peguei a moto da iFood. Ué, você chamou o táxi e peguei a moto da iFood? Não entendi nada. É, que não tem mecânica na cidade. Aí eu fui lá na minha casa pegar um kit de reparo. Ah, tem qual que é o seu nome? É, Vitor Gambina. Se eu descer aí, esse carro vai estar no seu nome? Sim, sim, senhor. Entendi, entendi. Como é que você deixou esse carro aí, porra? É, eu acabei capotando ele, só que ele ficou de pé e daí eu só fui lá pegar um pneu. Entendi, entendi. Caralho, cara, é bom. Você tem um macaninho de ouro bom, hein? Não, é que não é bom. Deixa ele, vamos lá, vamos lá. Tá de boa, irmão. Tá de boa, vai lá. Hoje é o seu dia de sorte. Se você tiver roubado, você tá bem. Vambora. Persegui só lá em próxima favela do carro. Ah, não, 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 não. Vamos no desmanche, desmanche, desmanche. Eu quero ver o Porsche, se tá lá. Se a gente pegar aquele Porsche lá é o que eu quero. Pode estar os pedaços, se tem cuidado. Não, mas aí mesmo assim, eu quero o pedaço também. Calma. Vai. Entra aí, pode entrar. O que você tá lá dentro? Deixa eu ir lá perto ali. New, 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 new. É, irmão. Mas acho que ele já deve ter pego o Porsche, hein? É. Isso é o problema. Vai lá, vai. É, mano. Acho que ele pegou o Porsche já, velho. Aí que é osso. Agora, quando é que ele vai desmanchar? Não, tá achando que ele já pegou o Porsche. É, não pegou não. O Porsche tá ali ainda. Acho que ele nem achou. Hum, acho que ele nem pegou, tá ligado? Aí é osso, hein? Ele é mecânico. Mas tá bom. Fala que não pegou, não tem o que fazer. Vamos lá na favela lá que eles falaram. É o seguinte, guys. A favela da PL lá, os policiales passaram lá e tomaram uma rajada. Agora a gente vai dar uma olhada lá na favela da PL. Vamos lá. Os policiales estão querendo entrar lá dentro lá. E a gente vai lá tentar pegar esse fuzil que tá lá de alto calibre. Vamos ver se a gente consegue aprender lá no local. Não tem um lugar. Não tem um lugar. Eu não sei quantas vezes, mas eu já bati minha testa aqui na frente. Já 39 mil vezes. Porra, não tô nem freio. Tanto que você freia. Vai atualizando. Já tá chegando perto da favela aqui já. Se é pra subir, se não é... Pode... A viatura da... Da civil... É... Chegou num local. Pode subir? Bora. Gura esquerda aí. Pode subir. Pode subir, vai. Danil? Danil? Tá por baixo aqui. É por baixo aqui. Os caras se invadiram lá. Deram fuga. Por baixo dá pra entrar, não dá? Ah, então eles já mentiram pôs lá. Os caras pegaram a viatura da Poça Tático e vão fugir. Ué, sério? Aham. Aí, fera mole. Olha aqui a favela. Vou tentar pegar essa informação aí. A viatura não tem rastreador? Aqui, olha a viatura aqui. Será que não é essa? Não, essa daqui não. Nossa, acho que elas tem rastreador sim, velho. Deixa eu dar uma olhada. Tá cheio de policial lá em cima, seu louco. Ah, não tenho visão. Como assim os caras conseguiam fugir, cara? É, deve ter uns bons policiais aí, né? Impossível isso, velho. Cara, tá movimentado essa favela aqui de novo, hein, mano? Aí, a gente não pegou fuzil aquela vez, velho. Então, aquela apreensão que a gente fez, a gente não conseguiu pegar fuzil, velho. Esse que é o problema. Não, 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 não. Os caras fecham nós, hein? Eu tava... Eu tava indo pra fuzil aí, parece. Vou dar uma olhada ali. Nada aí, Chico? Acharam um lá dentro. Pegou um? Vai lá. Calma. Ah, olha aí, ó. Pegou o safado. Radinha e tudo, safado aí, hein? Vai indo, vai indo, vai indo. Vamos dar uma olhada aqui. Eles devem ficar na região da quadra ali, tá entendendo? Exatamente. Esse lugar aqui eles não vão botar mais nada, que a gente já estourou. Olha o carro aqui, ó. Checar esse carro. Esse carro aqui pode ser sido deles também. Vou pegar a placa. Vou pegar a placa. Vambora, 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 seus trouxas. Sobe aí. E aí? Os caras deram fuga mesmo? Sim, deram, deram. Mas ele foi com o carro? Com a viatura eu acho que sim também, mas... Beleza, vamos dar uma olhada nesse XT branco aí. Eles provavelmente eram dono desse carro aqui, né? Não, não verificamos ainda não. Correto. Já tenta pegar a placa aqui, alguma coisa. Valeu. Chefe, chefe, chefe. Desce, desce, desce. Ó, ó, tiro, tiro, sai, 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 sai. Sai, porra! Sai, sai, sai. Para aí, para aí, para aí. Os caras estão lá dentro, lá, mano. Calma, 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 calma. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Ah, ele quer atirar, né? Quer atirar. Está dentro da casinha, dentro da casinha. Lá dentro daquela casa, lá. O cara estava ali dentro, ó. Está dentro da casa ali, velho. Tem, porra. Calma, calma, cara. E os caras, a policial, olhando lá, pô. É dentro da casa, lá. Fala com eles. Olha lá em cima, lá, velho. Olha atrás, olha atrás aqui, olha atrás. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Tem que ficar esperto, tem que ficar esperto aqui. Olha só, mano. Os caras de fuzil, velho. Vamos dar uma olhada. Está dentro da casa, lá. Ele não saiu de lá dentro, não, tá? Vamos dar uma olhada. Ele está dentro dessa casa aí, está dentro dessa casa. Vou pegar por trás. Ele está dentro da casa, hein? Quem saiu com esse carro aí? Está ouvindo, Steve? Oi, oi. Quem saiu com aquele carro aqui? Eu não sei, achei estranho. Perguntei no rádio aqui, ninguém falou nada. Saiu um carro a mil aqui, hein? Saiu um Astra preto aqui. Saiu um Astra preto a mil aqui, mano. Onde que o mesmo? Você vai de lá, delegado? Está lá dentro, lá dentro dessa casa aí. Está dentro dessa casa aí. Está aqui nessa casa? Sim, sim, essa casa da frente aí. Está lá dentro. Filha da mãe, velho. Meteu bala, velho. Cuidado aí, cuidado aí. Tem alguém pulando aqui perto, doutor. Onde eu estou aqui? Sim, sim, ele está aí dentro, ele está aí dentro. Ele está aí dentro dessa casa aí. Está dentro dessa casa. Olha, tiro. Tiro, tiro. Vou para trás, vou para trás. Pegou? Pegou? Ah, está sangrando. Ai, ai. O cara fugiu? Ai, não sei. Porra. Não sabe se o cara fugiu, mano. Chama o Samu para ele. Chama o Samu aí, chama o Samu aí, por favor. Porra, como o cara não sabe, mano? Aquele cara que fugiu da polícia era policial mesmo? Ou da BAT? É. Não faço nenhuma ideia. Fugiu uma viatura. Não sei se o cara pegou a viatura e vazou, hein? Mano, o cara está lá em cima, velho. Eu também não vi, não. Tenta, pega ele aí, Steve. Pega ele aí. Vamos ver. Está aqui dentro ainda. Está aqui dentro. Quem é em cima da casa aqui? Vê se não vai polícia, mete bola. Ele está, aparentemente, tem escondido dentro de uma caixa de água. Então, pode pegar. Pensa se tem alguém na caixa de água. Calma aí. Eu vi uma... Tem alguém de vocês dentro da caixa de água? Tem alguém de vocês? Alguém naquela caixa d'água lá em cima? Negativa. Pode meter bala. Você vê, pode pegar. Passou um negócio preto. A gente vai pegar esse cara, velho. Você acha que ele pode estar na caixa d'água ali? É, aqui nessa aqui, igual a ele. Então, mas está ali em cima, ali. Pode ter pulado já. Porra, como é que é que é esse cara, velho? O nosso que caiu lá de cima agora. Cara, eu estou entendendo como é que ele saiu dessa janela aqui, tão fácil assim. É, esse que é o problema. Não sei se ele pulou lá atrás. Caramba, como é que a gente vai fazer isso aqui, velho? Mano, cadê os outros policiais? Ficou só nós aqui? Caraca, cadê esse cara, velho? É, doutor, ele pulou da janela, viu? O policial militar viu ele descendo aqui, correndo. Ele está para baixo. Ele deve estar em alguma casa ali para baixo, então, né? Mas o nosso viu um cara em cima da caixa d'água. É isso que eu estou me quebrando. Não tem nenhum águia aí, não? É, não. Aqui no momento, acho que não. Ô, aí quebrou, velho. O cara fugiu, velho. O cara me descarregou uma cá, velho. Vamos pegar o carro e dar uma volta, então. Bora. Que filha da mãe, velho. Ele está com a cá para algum lugar aí, velho. Mas já deram entrada nessa casa para verificar mesmo? Positivo, é new. Então, vamos embora. Ele deve estar indo em outro lugar já. Caralho. Cuidado que ele pode estar aí para baixo, hein? Deixa eu ver por aqui se tem alguma coisa. Caralho, o cara fugiu bonito, guys. Minha mãe do céu, velho. Ele pulou e vazou, velho. Vamos embora, vamos embora. Cadê o P1? Aqui na VTS. Desce um pouco, velho. Desce um pouquinho. É, vai, vai. Calma, calma. Aí, para aí. Não consegue, né? O problema é esse policial sozinho aqui, velho. Ele está descendo ali. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui nessas condomínios aqui. Ele deve ter descido alguma parte daqui, velho. Não deve. E eu ainda acho que ele pegou uma VTR da Thor, velho. Que eu vi uma VTR da Thor sumindo, velho. Por isso que é o problema. O estranho é que a gente desceu rápido ali e ele desceu atrás, velho. Esquisito. Muito rápido essa situação aí. Sumiu o policial pra caralho. Isso que é o problema. Foi a capacidade? É, agora que eu vou saber, mano. Tem que sumir uma viatura. Esse cara já não vai achar nunca mais. Esse cara não vai achar. Deve estar por aí, tá ligado? Vai devagar. Alguém viu a cor da roupa, mano? Não, não deu. Foi muito rápido. Eu vi. Quando eu chamei, que eu falei pra sair, ele começou a atirar, pô. Eu vi ele lá, não. Tinha quase certeza que era a polícia aquele trem, velho. Atirar? Eu vi ele na janelinha. Ele tava com aquele chapéuzinho de pescador e blusa preta com a escrita vermelha. Ah, eu acho que ele disse que era a jaqueta preta da fila. Isso, essa mesmo. Pode crer, pode crer. E aquele carro lá? Dá uma olhadinha lá. Mas eu ainda acho que ele tava dentro daquele carro da Thor, velho. É, não por último, né, na hora que ele fugiu, né? Eu escutei o carro acelerando mesmo. Dá uma olhada por aí, vai, vai. É, ouça, hein, guys. Caraca. A gente foi na direção do cara, só que o cara pulou por trás, velho. Eu acho que ele tinha errado de ver, senão eu acho que ele tinha acertado o dia, não. O cara é ruim, ele meteu o bala nesse carro aqui e não quebrou vidro, velho. É, tem que ver se ele acertou o carro, né, velho. Eu não entendi, o P1 parou o carro ao invés de acelerar, né? Parece que ele tava querendo tomar tiro. É que ele tava raciocinando a situação ainda, né? Minha mãe do céu, esse P1 vai matar nós um dia ainda, velho. Deixa eu dar um cortezinho aqui pra ver se achasse esse cara, calma aí. Tá sozinho, irmão? Tá trepado igual alguma coisa aí? Não, não, tô de boa. Não sei nada. Tá de boa? Tô de boa. Você tava onde, irmão? Fala, meu delegado, eu já voltei. Você tava onde? Eu vim ali da garagem agora. Vim ali da garagem? Vim da garagem. É, vira de costa aí. Deixa eu dar uma revestada rapidinho. Esse cara aqui é suspeito. Tá de boa, tá de boa? Só dá um tempo aí, qual que é o seu nome? Isso. Tava fazendo o que antes de sair da... 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 Porra... Ali da garagem, é. Da garagem. Não, eu tava só andando pela cidade, velho. Andando? Que carro? Oi, eu tava numa... Né um carro que tá ali fora do amigo meu. Ele foi tomar um chá, igual eu falei. Ah, sim, entendi, entendi. Entendeu? Acho que é... Citroën, hein? DS7, acho. Como é teu nome, Zé Leandro? Oi? Como é teu nome? João Lopes. João Lopes? Oi, João Lopes. Você já sabe que caiu a casa, né? Por que, senhor? Você já sabe que caiu a casa, né? Vocês tentaram contra a vida da guarnição, pegaram, roubaram a viatura... Eu não tenho feito contra a vida da guarnição, não, senhor. Rapaz! Rapaz, eu só lembro que eu acordei ali no... Ó, deixa eu falar contigo aqui, rapaz. Deixa eu falar... Primeiro a polícia fala e a polícia fala, beleza? Quando você tava indo, a gente já tava voltando. Tô com 50 anos de curso, tenho 76 anos de idade. Presta atenção. Eita, caralho! A casa caiu, malucão. Você achou que nós não íamos te achar aqui no hospital, não? A casa caiu. Ó, melhor você abrir o bico. Escuta eu falar, rapaz. Eu falei que primeiro eu falo, depois você fala, beleza? Pode ser? Ei, irmão, que tá mancando. Você é o quê? Segue aí, irmão. Fica parado no meio aí. Ué, doutor. Posso falar? Posso permitir que eu falar? Deixa eu cumprir, pô. Ó, dispara aí. Opa, tira, tira fora. Onde? Abre o bico. Passa a real. Vai ser melhor pra tu e melhor pra todo mundo. Seguinte, doutor. Eu lembro de ter acordado agora há pouco, num antigo hospital ali, doutor. É isso. Ah, você lembra de ter acordado agora há pouco no antigo hospital? Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? O irmão, o gêmeo seu, que foi abatido, eu acho, então. Mora onde, irmão? Oi? Mora onde? Eu comprei uma casinha recentemente agora na PL ali. Ah, sim. Olha aí, hein. Tá tudo ligando, hein. Ah, doutor. Tá tudo ligando. Comprei a casa lá hoje. Então, cara. Olha só, hein. Hoje... O outro tá aí dentro, nas macas, hein? O outro com a mesma alimenta. É, alguém precisa de tratamento aí? Algum de vocês aí? Isso aí, senhor. Não, não. Vai lá. Oi? Negativo. Vou levar ele aí, tenta interrogar ele lá. O, 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 Charlie. Negativo. Ô, Charlie, lá embaixo, lá na delegacia lá dos senhores lá, vocês não tem aquele mangueirão de água não? Não tem não, não tem não. Só que dá pra fazer? Dá pra pegar ele lá. Pera de empurrar, homem do céu, criando. Dá pra pegar, botar ele lá na parte de baixo da alta papa lá, da civil. Parar ele lá na causa algema lá, pegar o mangueirão da água lá e encher a bocora dele da água até ele entregar tudo. Aí é difícil, é difícil. Como assim, Rod? Você quer empurrar a mangueira no cara, velho? Que isso, rapaz? Eu falei empurrar a mangueira e ninguém se... Eita, pô. Aí você já... Tem que ver o amigo dele, que ele tava junto com o amigo dele, entrou aqui. Foi o que efetuou disparar agora. Exato, exato. Tem que ver esse cara aí. A gente chegou... Tava tendo um negócio, parece que um roubaloja, onde os Mike viram a óbito. Aí, ó. Aí, ó. Aí caiu a casa, já era. Caiu a casa. Caiu? Tá com alguma coisa? Que outra? Não tô entendendo. Acabei de chegar na cidade. Acabou. Todo mundo chegou agora, pô. Todo mundo chegou agora, pô. É o quê? Você desceu do avião? É incrível, cara. Todo mundo conta a mesma história. Todo mundo chega agora. Você desceu do avião sem camisa, pô. Não. Não tô dizendo que literalmente acabei de chegar na cidade. Tá caguejando? Tá caguejando? Eu, tipo, voltei do chá agora, entendeu? Ah, tá. Todo mundo toma chá aqui então, né? Bota a mão pra frente. Não, me revista aí. Olha o carro lá, pô. Não tem nada. Bota a mão. Óbvio que não tem. Já guardou o flagrante. Chinelão. Não, não tô metendo louco não. Porque tem uns caras que vestem roupa igual a minha aí também. Cara, aí é foda, hein, guys. Entendi. Agora é moda. É urso, mano. Vai pegar esses caras agora, hein, que meteu bala lá, hein, velho. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Voltando aqui, guys. É o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeozinho da semana também vai continuar pequeno. Tá tendo obra aqui em casa ainda. Então... Vamos deixar o vídeozinho pequeno. Melhor do que não tem, tá ligado? Semana que vem série nova. Deixa nos comentários que tipo de série você quer. Ou melhor, na comunidade. Eu vou deixar na comunidade também. Ah, não. Melhor deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Deixa aí a opinião de vocês que tipo de ERP que a gente pode tá fazendo. Mas eu já tenho 79%, não. 99% de certeza de qual série que a gente vai fazer. Só 1% ainda eu vou ouvir vocês. Se alguém me convencer, eu troco. Se não, vou manter esse. Demorou? Então, valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.